Um comentário de sério, se você, se disseram quantas léguas é, quantas, quanto é uma légua, você sabe quanto é uma légua? Dependendo do tamanho da régua ou da escala que tu vai me ver, né? Porque a minha, se eu for contar, você quer uma légua ou duas? Uma. Bom, aí se uma légua deve ser quanto? Acho que é um quilômetro, né? Um quilômetro. Não, isso é quanto é? Mil, né? É. Eu vou te chamar com mais dois, quanto é que fica? Um mais dois, três mil quilômetros. Ah, tá certo, né? Uma légua é três mil quilômetros. Tá porra. Não importa. Pra você, marido, e coisa aqui? O Zé Diquidê é um marido, velho. Uma légua é três mil quilômetros e você andando de ré, né? E ele? E ele vai pegar uma segunda, você vai descansando, você vai te falar uma légua dele, vai não? Aí dentro. E vai?